Qual a tua luta, qual o teu problema, quais são as tuas necessidades, mas se Jesus passar, ele vai passar, ele vai te abençoar, creia nisso! O que eu deixo em sua manhã foi por amor, foi por amor, e o seu sangue, que é amor, que é grande amor, que é grande amor, que é grande amor, que é grande amor, eu não mereço mais sua graça que alcançou, Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo ao seu amor, Eu me rendo ao seu irmão, calmo na vida, princípio da paz, Solta a voz, vai! Sai do chão! Lanta o mundo! Galileu Jesus Jesus Galileu Jesus Jesus Solta a voz! Galileu Jesus Jesus Galileu Jesus 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 Quero ouvir sua voz, solta ela Deixou sua voz E o seu sangue Derramou Que grande amor Vai! Naquela via dolorosa Eu não mereço Mas sua graça Sinta mais grande Sinta mais grande Luz no mundo Galileu Jesus 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 Eu não mereço Eu não mereço Deus 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 Emmanuel Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Galileu Jesus Jesus Eu não mereço Deus Deus E o seu sangue Se inscreva no canal.